É inútil resistir. Quer morrer? Não! Corta! Corta! Muito mal, muito ruim. O que é que há com você? Não conseguimos fazer um ensaio completo dessa cena. E essa sua posição, Maria Antonieta? Sim, senhor, eu sei sobre a minha posição. Mas tenho a impressão de que a cama não está no lugar certo. É isso mesmo. O que acontece é que a cama devia estar ao pé da janela, não é? Certo, certo. Quem é o encarregado da cenografia aqui? Ah, o Chespirito. Chespirito! Chespirito! Quem? O que foi que houve? Essa cama está fora do lugar. Que caminho é levado, hein? Não seja palhaço, não seja palhaço. Eu pedi que pusesse essa cama ao pé da janela. Tá certo, eu ponho. Tudo bem? Tá bom. Segurei. Jogue-se fora! Tá vendo? Esse aí não empurra nem um triciclo. O senhor está sendo testemunha de como eles me faltam com o respeito, hein? Sim, sim, sim. Só porque são atores. Isso não é justo? O que foi? O que foi? O que é que há? O que acontece é que o senhor está aí no meu lugar. Eu estou tentando empurrar a cama para o lugar, não é? Não, também não. Também não. Para isso, ao encarregado da cenografia, que sou eu, e o contrato coletivo de trabalho estabelece claramente quais são as atribuições que correspondem à exclusiva aos membros do ramo da cenografia, seção 49, Sindicato Único dos Trabalhadores do Meio Teatral desta Nossa República, Parágrafo Único, artigo 49, Sindicato Único dos Trabalhadores do Meio Teatral. Eu disse, a cada dia amanhece um peixe a menos no aquário. E daí? Como e daí? Foi o seu gato Mocorongo que comeu. Olha, para começar, Mocorongo é o senhor. E além disso, fique sabendo que o veterinário proibiu este gato de comer porcarias. Porcarias? Meus peixinhos dourados. Sim, senhor. E meu gato não precisa comer porcarias, porque todos os dias come carne de primeira. Ai, sim, sim. Carne de primeira. O outro dia a senhora estava lá no açougue perguntando para a açougueira sobre meio quilo de pele. Não é verdade? Olha, e se eu perguntava por meio quilo de pele é porque queria saber onde estava o senhor. Eu? Bom, já que disse isso, agora quando eu procurar a senhora eu vou perguntar para a açougueira se ele tem patas de galinha. Olha, o senhor tem a respeito comigo, viu bem? Cheguei, mamãe. Cheguei, papai. Já cheguei. E como foi na escola hoje, tesouro? Muito bem, mamãe. Sabia que o Chaves fez a gente perder o recreio? Sim, mas ele não teve culpa. Acontece que ele teve um piripaque. Teve o quê? Um piripaque. Sim. E o que é isso? Ele fica, ele fica assim parado como se tivesse acabado a filha. Fica como se fosse uma estuata. Estátua. Sim, assim. Não, mas você disse estuata. E como é? Estátua. E o que eu disse? Estuata. E como é? Estátua. E o que eu disse? Ah, já chega, chega. Para com isso. Mas, Chaves, como é que você fica feito estuata? Digo, estátua. Quando me dá o piripaque? É, é. Eu não sei. De repente eu começo a sentir como se sentisse que eu não estou sentindo nada. E, e, e olha, se madruga, ele arregala os olhos assim igual o sanguí, ó. Ai, nossa. Vai ver, isso é contagioso. Vem, Kiko, não se junte com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha. Só não te quebro o aquário na cabeça porque eu ponho os meus peixinhos dentro dele. Ora. Piripaque, mas que piripaque. Ah, pobrezinho do meu pai. E, olha, me interessou agora. I Am, pô, não se junte com essa gentalha. Porque eu não sei. Se não me junte com essa gentalha. Não se tivesse que ter fugidão. Não sei. Não sei. Sim, dem'velynak. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto